Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Raifran. E na aula de hoje vamos trabalhar com um conteúdo chamado Sistema de Duas Equações Polinomiais do Primeiro Grau com duas icócritas. Apesar de o nome ser um pouco grande, a gente vai perceber que a gente utiliza ele ocultamente e não vamos trabalhar com aplicações com equações. Então vamos lá começar a nossa aula. Pessoal, então estudaremos conteúdo muito importante do oitavo ano e que requer muita atenção na interpretação para a resolução que são os sistemas de equações. O sistema de equações que queremos estudar está direcionado a equações do primeiro grau com duas icócritas. Explicando um pouquinho, pessoal, quando eu falo sistemas de equações com duas icócritas é porque vamos trabalhar com mais de uma equação e provavelmente vamos ter mais de uma letra. Pode ser um x, um y. Então quando eu trabalho com esse tipo de momento, a gente está trabalhando com sistemas de equações. Tá ok? Como é do primeiro grau é porque o expoente maior é o número 1. Então a gente vai de vez em quando trabalhar algumas aplicações e formar esse cálculo matemático. Então pessoal, nós temos que entender a definição de equação do primeiro grau com uma incógnita. Ok? Então uma equação com incógnita x é denominada do primeiro grau se puder ser reduzida à forma ax igual a b, em que a e b são números reais, onde o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Vejamos aqui alguns exemplos. O dobro de x é igual a 8. Veja que eu tenho a igual a 2 e o b igual a 8. Outro exemplo que nós podemos ver aqui seria 3x igual a menos 9. E o nosso terceiro exemplo, menos 4x, menos 20 igual a zero. Perceba o seguinte, né? Para que seja do primeiro grau, outra dica é que além de o a ser diferente de zero, pessoal, o expoente da incógnita, que no caso é o x, tem que ser o número 1. Porque de acordo com o grau maior, a gente vai determinar se é a equação do primeiro grau, do segundo grau e assim em diante. Então como o expoente maior da incógnita é o número 1, por isso que ela é do primeiro grau. Ok? Então, continuando. Falando ainda sobre equação do primeiro grau agora com duas incógnitas, né? A definição que nós podemos fazer que é o seguinte. Uma equação com duas incógnitas x e y é denominada do primeiro grau se puder ser reduzida na forma ax mais by igual a c, em que a, b e c são números reais, com o a diferente de zero. Ok? Olha aqui o nosso primeiro exemplo. 2x mais 3y igual a 8. Já o segundo, 3x menos 4y igual a menos 9. E por fim, 5x mais 2y igual a 10. Perceba, pessoal, que nós temos aqui o a sendo igual a 5, o b igual a 2 e, no caso, o c igual a 10. Perceba que todos eles possuem, no caso, duas letras. Quando eu falo duas letras, eu estou falando que eu tenho duas incógnitas. Ok? Então, prosseguindo, a gente, depois de ver essas definições sobre equações, vamos ver aqui uma situação problema para fazer a introdução sobre sistemas. Ok? Então, vista das definições, vamos ver uma aplicação dela. Ok? Então, aqui quero fazer com vocês o exemplo número 1. Fazendo aqui uma leitura, uma leitura, nós vamos ter o seguinte. Um turista comprou bermudas e camisas, um total de 20 peças. Pelas compras, teve que pagar no cartão de crédito, por muitas lojas que aceitam cartões, né? R$164,00 no total. Cada camisa custou R$6,00. Enquanto cada bermuda custou R$10,00. Ok? Então, pessoal, perceba que nessa situação, nós estamos trabalhando com duas variáveis. Nós estamos trabalhando ali com bermudas e camisas. E a gente pode transformar essa situação problema em um certo sistema. Ok? Vamos ver aqui. Porque é o seguinte. Ao interpretarmos essa situação, percebemos que podemos escrever alguns trechos na forma de equação. Ok? Então, vamos representar a seguir. Olha, como a situação problema pode ser representada por B mais C igual a 20, ou seja, bermuda mais camisa igual a 20, por causa da quantidade, e 10B mais 6C igual a 164, ou seja, cada bermuda custou R$10,00 e cada camisa R$6,00, no total de R$164,00. Então, podemos dizer que essas equações constituem um sistema de equação do primeiro grau com duas icóbitas, que são B e C. Ou seja, são aquilo que eu estou atrás. Então, a representação matemática está aí. O sistema geralmente, temos essa formatação, esse símbolo. Nós temos aqui bermuda mais camisa igual a 20, 10B mais 6C igual a 164, que foi o valor total a ser pago. Então, essa situação problema, a gente pode representar na forma de um sistema, né? De novo, do primeiro grau, porque o expoente é maior número 1, e temos duas icóbitas, que são as duas leitas, que é no caso B e C. Ok? Vamos prosseguir aqui com o nosso slide. Aqui, depois de ter visto o exemplo número 1, vamos ver aqui o exemplo número 2, né? Então, quero fazer uma pergunta para você que está aí de casa, né? Pessoal, pense no seguinte, tá? Quais são os dois números que o resultado da soma é igual a 20, e que o resultado da diferença entre eles dois é igual a 10? Ok? Então, pensa aí, rapidinho, né? Eu quero que você pense no seguinte, eu vou somar dois números, e vai ter que ser igual a 20, e a diferença, gente, ou seja, se eu subtrair os dois ao mesmo tempo, vai ser igual a 10. Então, em casa, tenho certeza que você fez algumas tentativas, e agora vamos tentar fazer aqui a representação para depois fazer a solução. Ok? Então, vamos lá. Falando aí do exemplo número 2, né? Nessa situação, não conhecemos os números. Então, vamos representar o primeiro número como x e o segundo número como y. Como a soma desses números é igual a 20, então reescrevemos na forma x mais y igual a 20. Já no segundo momento, faremos a diferença, ou seja, a subtração. Vou colocar x menos y igual a 10. Então, eu consigo escrever o meu sistema desse modo. Veja que, novamente, temos esse símbolo aqui, né, para representar o meu sistema. Temos aqui as duas icógnitas, que é x e y, que é igual a um certo resultado. De novo, a soma é igual a 20, e a diferença, ou seja, a subtração, é igual a 10. Perceba aqui, pessoal, alguns momentos, em algumas situações, problemas, a gente consegue representar no sistema de equações, né? Nesse caso, nós temos dois elementos que estamos atrás, então, são somente, no caso, duas incógnitas, ok? Então, o primeiro passo que a gente queria mostrar são as formas que são escritos nos sistemas e aqui, como é que a gente pode representar esse segundo caso aí, ok? Então, a gente vai falar mais um pouquinho o seguinte, que no exemplo anterior, sobre os números desconhecidos nos sistemas, buscaremos saber quais são os valores das incógnitas. Estudaremos, posteriormente, métodos que nos ajudam a encontrar a solução, que pode ser expressa por um par ordenado, já que em cada equação é representada por uma reta no plano. Você já estudou isso anteriormente, ok? Então, novamente, x mais y é igual a 20, e x menos y é igual a 10. Então, os valores que eu coloco no lugar de x e de y são dois valores que eu coloco na forma de um par ordenado, que a gente vai ver a seguir, tá ok? Então, perceba um dos modos que a gente pode fazer. Se eu perguntasse para vocês, como foi feito lá no início, a soma de dois números igual a 20 e a diferença igual a 10, a gente poderia fazer algumas tentativas, que é uma forma de você resolver. Então, assim, se você pensou que os números eram 15 e 5, parabéns, você acertou. Porque quando você adiciona, na verdade, 15 mais 5 é igual a 20, e a diferença de 15 e 5 é igual a 10. Então, perceba que esses dois valores, eu vou chamar eles de par ordenado, são os valores que eu vou substituir no lugar de x e y, que eu vou encontrar esse valor. Então, logo, o par ordenado 15 e 5 é a solução do sistema. Novamente, eu posso representar a solução do sistema de equação na forma de um par ordenado. Vou adiantar um pouquinho o conteúdo. O sistema de equações representa, na verdade, nesse caso, duas retas. Então, essas retas, elas são concorrentes, e o ponto de exceção é esse par ordenado. E você vai ver, posteriormente, essa representação. Aqui nós só estamos na parte algébrica, ainda não na geométrica. Vamos prosseguir aqui? Então, aqui nós estamos falando novamente do exemplo número 1. No exemplo número 1, você lembra que bermudas mais camisas era um total de 20 peças, e que o preço da blusa era, no caso, de 10 reais, e do outro era de 6 reais. No total, ia pagar 164 reais. Se eu perguntasse para vocês qual é a solução desse sistema, qual é, na verdade, o par ordenado que representa B e C, você pode fazer algumas tentativas, e se você analisar direitinho, nós temos como representação, B igual a 11 e C igual a 9. Por quê? Ele faz com que meu sistema seja verdadeiro. Olha, pense aí, dois números adicionados que é igual a 20. 11 mais 9 igual a 20. E que números eu multiplico com 10, depois adicionado com o produto de 6 com C vai ser igual a 164, vai ser também 11 e 9. Olha, 10 vezes 11 é 110, 6 vezes 9 é igual a 54. Se eu fizer essa soma, vai ser igual a 164. Então, logo, o par ordenado, 11 e 9, é a solução do sistema. Ok? Então, aí nós fizemos a resolução através de tentativas, pessoal. Então, aqui fechando a nossa aula, nós temos algumas palavras-chave. Nós falamos que é uma equação, as incógnitas são as letras que nós estamos atrás, os sistemas é porque tem mais de uma equação. A solução, ele é chamado também de par ordenado. Ok? Então, pessoal, chegamos à fim da nossa aula. Ok? A interpretação é muito importante nesse conteúdo. E daqui para frente, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse conteúdo muito importante da matemática. Ok? Então, até a próxima aula. Não esqueça de entrar na plataforma Eduque. E até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto